Este é o programa Bom Dia Ministro, nosso convidado de hoje o Ministro do Esporte, Orlando Silva. Ministro, vamos a João Pessoa, na Paraíba, conversar com a rádio Correio 98FM, de João Pessoa. Poliana Sorrentino, bom dia. Bom dia, bom dia Ministro, Orlando Silva. Aqui na Paraíba, muito se fala sobre a Copa de 2014, mas pouco se tem a respeito da participação efetiva do nosso Estado. Pois o Estado não excede nem subsede da Copa. Qual a real colaboração que a Paraíba pode dar em 2014, Ministro? Bom dia, Poliana. Veja, a cidade de João Pessoa vive uma situação curiosa. Talvez seja uma das cidades que terão mais benefício com o turismo em função da Copa do Mundo. Pelo detalhe simples, ela está do lado de uma sede, que é a cidade natal, e do outro lado de outra sede, que é a cidade de Recife. Um automóvel, uma viagem curta de duas horas, talvez, Poliana, você consegue se deslocar de uma cidade dessa para outra. Então, a primeira questão que eu não tenho a menor dúvida é que João Pessoa será um destino de muito interesse para os visitantes que virão ao Brasil. Deve ser um destino de interesse, inclusive de seleções que virão treinar no Brasil. João Pessoa é uma cidade que tem uma boa estrutura, um povo muito acolhedor, não é? Ao mesmo tempo, a cidade é muito tranquila, o que pode, digamos assim, atrair seleções que, na fase de preparação do Mundial, estarão no Brasil. Estarão no Brasil se ambientando e, portanto, eu creio que a cidade deve fazer o que tem feito. Preparar um projeto, apresentar as seleções que se classificarem para o Mundial do Brasil, para atraí-las, para que estejam entre os paraibanos, para que esteja em João Pessoa, na fase prévia ao Mundial. E, sobretudo, na área de turismo, é preciso ter uma atitude muito positiva, porque muita gente vai estar circulando em torno de João Pessoa. Daí eu acreditar que é uma cidade que tem um papel importante. Aproveito até, Poliana, me permita, para agradecer a cidade de João Pessoa por ter recebido há poucas semanas as Olimpíadas Escolares. Nós tivemos perto de 5 mil visitantes do Brasil inteiro, a maioria deles jovens, crianças de 12 a 14 anos, que participaram dos Jogos Escolares e todos ficaram muito encantados com as instalações, com os serviços, sobretudo com o acolhimento que a cidade ofereceu ao futuro do esporte brasileiro.